Voltando aqui galera a continuação Rackfrag Caiu aqui já na frente de todos os... Ninguém viu mano Olha o meu agotou Stealth Estou muito Stealth Vamos lá Vamos lá Vamos levar esse desgraçado da... Vamos lá Vamos lá F*** esse cara Mano... Esse barco é muito grande, mano. Tem que dar ver esse barco aqui, mano. Ah, aqui. Olha, é muito grande o mal que o meu, mano. Vou voltar pra missão. Eu tô com saudade do mar já, cara. Nesse jogo eu gosto de ficar em alto mar. Fazendo aí o que um bom pirata faz. Roubar e saquear. Um espaço pra ficar em casa. Caizadas abertas. Esse jogo tem um universo muito rico, cara. Universidade de animais, situações, né? Muito bonito. Não sei o que é contratar. Não sei o que é contratar. Não esses caras não. Sergais, cara. Acho que sei lá. Opa. Suji. Olha o carrinho de mão de madeira, velho. Que maneiro. Enbolado, né? Eu poderia fazer um carrinho de mão desse, cara. De madeira e ferro, mas... Não quero. Ah, isso seria interessante. Pra enfeite, né? Seis lá no ar. Meu Deus. Porém. Bantar. Compra. Olá da outra way! Tenko mesmo, ora! Primeira que você está transmissando, озá até ele. Concentivo beimben. T mind tem esse trabalho... Mano, muito maneiro matar esse cara, né? De diferentes maneiras. Este pirata leva o sangue de muitos inocentes em suas mãos. Quem? O honorável representante de sua majestade. O que é que você está? Você está me, você está me. Você está me, eu não soube. Você está me, eu não soube. Agora, ataca de minha parte. Ele está em meu estado. Caraca, meu irmão! Os atiradores estão enchendo o saco. Olha o cara lá em cima. Bastardos em meu estado. Ele está tentando, por favor. Em meu estado. Ele está tentando... Ah! Ele está em meu estado. Ele está em meu estado. Ele está em meu estado. Filha da mano! Ele está em meu estado. 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 O Otário sentou a espada. Desgraçado! Sai daí, Otário! Mano, os caras estão enchendo o saco. O que você tem atrás de mim? Um monte! Desgraçado! 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Olha lá, acertei ele sem querer, ó. Caralho, os caras mudaram de posição, mano. A gente tava indo pra frente. Concentra-te na atividade direita, senhor. Recebemos o dano aqui. Fogo! Lá, senhor, o dano só deixa ele coxo. É o teu sinal, capitão. Fogo! Droga, errei. Firme, firme. Fogo! Aquele é só um pouco mais fraco, capitão. Estão afundando! Não deixe que afundem nosso navio a armadilha. Deixa nosso wife. O anel está me torcendo. Estão atirando. Assertar, Fogo! Eu não sei o que vocês, para ganhar o trabalho juntos. Fogo! Cuidado, capitão. Ele tem recosto, capitão. Fogo! Capitão, acerta o gol. Fogo! Ficaram expostos. Fácil, pra cá, capitão. Estão na fila do inferno. Fogo! Olha, capitão. Ali é onde ele sente mais. Tentar em conversa com sangue desses infelizes. Estão atirando. Fogo! E troca de posição toda hora, mano. E troca de posição toda hora, mano. Ah, eles usaram o barco pra fechar. Eles usaram o barco pra fechar, mano. E tem de estratégia de guerra, mano. Porra, e é verdade mesmo, mano. Isso acontecia mesmo. Vá com calma, hein, Kenway. A alvia vem naturalmente para nós. Não estamos livres ainda. Solta a onda, mano. Sai, calma, se vão lutar. Solta a onda! Solta a onda! Tomando bem cheio, capitão. Pronto para tirar, capitão. Está na fila do inferno. Fogo! Vou fugir não, filhão. Que é um maqui. Malditos olhos. Fogo! Ah! Esse vento tem dentes, capitão. Sangue e rebeldia. Não tenho HP suficiente para enfrentar as duas não. Gostei dessa missão aí. Não! Que bagunça ficou aquilo? Queimai, bastardos! Não! Enfim, perdão no cu. Ele está ganhado, velho. Se espaldam como se tivessem ganho prêmios. Está falhando a imagem. Gostei dessa missão, galera. O que eu não curti foi que o barco fica trocando de direção toda hora. O que eu não curti foi que o barco fica trocando de direção toda hora. Tchau, gente! Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!